Há chances de gravidez na pausa do anticoncepcional? Bom, antes de eu estar te respondendo, eu já conto aqui embaixo com seu like lindo e escreva pra mim nos comentários. Estou aqui! Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Aqui é a Patrícia Moreira e está começando mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu quero estar tirando exatamente essa sua dúvida. Será que você manter uma relação, mas bem ali na pausa do anticoncepcional, será que há chances de gravidez? Quais são as chances para uma gravidez? As chances para uma gravidez vai funcionar da seguinte forma, vai depender de você. Porque durante a pausa do anticoncepcional, a mulher está segura. Ela pode manter relação sexual tranquilamente, que ela não vai engravidar. Agora, ela vai ter chances de gravidez se durante o processo que ela estava tomando a pílula, ela falhou em questão de dia e até mesmo em questão de horário. Então, se você falhar aí já algum dia com o anticoncepcional... Ah, nesse mês eu falhei com o anticoncepcional. Então, não é só na pausa que você vai ter chances de gravidez. Você pode ter ali chances de gravidez em qualquer período. Olha só como é importante você não falhar com o anticoncepcional. Porque quando você falha com o anticoncepcional, você está abrindo uma abertura para a liberação aí deste óvulo. E se tiver a liberação do óvulo, no momento aí da relação, o espermatozóide vai encontrar esse óvulo e vai fecundar. Por isso que muitas mulheres falam assim, ah, eu engravidei e estava tomando um anticoncepcional. Porque falhou com o anticoncepcional. Então, o corpo, ele está acostumado, sempre aquele horário, esperar ali esse hormônio, ok? Para estar controlando. E se você falhar em questão de horário, até mesmo de dia, você vai então abrir uma brecha para estar liberando este óvulo. E esse óvulo pode ser fertilizado. Então, respondendo a pergunta. Há chances de gravidez durante a pausa do anticoncepcional? A pergunta é simples. Se você tomou aquele mês corretamente, você não tem chances de gravidez. Agora, se você falhou, há chances de gravidez. Na pausa, qualquer outro período que você manter uma relação totalmente desprotegida. Muito bem, eu espero que tenha te ajudado aqui com esse conteúdo. Já compartilhe essa informação nas suas redes sociais. Eu conto aqui embaixo com o seu like lindo e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!